A Fundação Emominas, em Sete Lagos, publicou um comunicado nas redes sociais sobre os estoques perigosamente baixos de sangue dos tipos O negativo e A negativo. A situação demanda a colaboração imediata da comunidade para aumentar os estoques e garantir o abastecimento adequado. A escassez de sangue nos tipos mencionados pode ter consequências graves para pacientes em situações de emergência, cirurgias e tratamentos médicos que necessitam de transfusões sanguíneas. A Emominas, que desempenha um papel crucial na coleta e distribuição de sangue seguro, está fazendo um apelo à população para agendar doações o mais rápido possível. Através do comunicado, a Emominas incentiva as pessoas a agendarem as doações pelo site emominas.mg.gov.br. Através desse canal, também o MGEP, é possível reservar um horário para doação de sangue, tornando o processo mais ágil e evitando aglomerações. A doação de sangue é um hábito solidário que pode salvar vidas.